Bitcoin virando prêmio, The Last of Us Parte 2 ainda em 2018 e Heróis da Overwatch na sua estante. Tudo isso e muito mais agora no resumo de final de semana do Central Point. Para os marujos interessados em Sea of Thieves, fique sabendo que o designer do jogo, Mike Chapman, confirmou que a versão final do game só permitirá a jogatina acontecer com grupos formados por no máximo 4 pessoas. Mas calma que ele explica a razão também. De acordo com o designer, o maior navio do jogo foi criado para 4 pessoas, apesar de haver o desejo em muitos de ter um navio com 8 ou até 10 pessoas, mas aí a coisa seria muito caótica. Ele exemplificou com o fato de você ir a um bar com um amigo, que é legal, vocês estão juntos, mas se isso fosse entre 6 ou 7 ou mais pessoas, seria realmente difícil de se comunicar com todos, não é mesmo? Se parar para olhar no exemplo, até que faz sentido. Ou vocês discordam, hein? Para os guardiões de plantão, se você sentiu saudades das guerras de facções, pode começar a comemorar que logo logo ela estará de volta em Destiny 2. De acordo com uma postagem da Band oficial, a empresa alega que a guerra de facções voltará ainda essa semana, começando amanhã, dia 20, a partir das 2 da tarde, já tendo início com batalhas para mostrar o engajamento dos guardiões com suas facções. E só para lembrar, o evento Dia Carmezins termina o mesmo dia do início da guerra de facções essa terça. Preparem seus esquadrões que vem mais missões por aí. Fãs de Caça ao Tesouro, fiquem sabendo que esse jogo pode de fato te render um tesouro autêntico. Trata-se de Mount Crypto, The Bitcoin Enigma. O game promete que o primeiro que resolver todos os seus 24 mistérios espalhados em um labirinto, que pode conter dicas ou pistas falsas deixadas por outras pessoas, irá receber um Bitcoin. E se você não sabe, um Bitcoin está valendo algo entre 10 mil dólares, que é algo em torno de 33 mil reais. Ou seja, é muita grana. Mount Crypto, The Bitcoin Enigma, lança em 20 de fevereiro no Steam. Agora, se vocês me dão licença, eu tenho alguns enigmas para tentar resolver aqui. Recentemente, o mundo teve seus olhos voltados para os Estados Unidos, em razão do tiroteio que aconteceu em uma escola na Flórida. E mediante isso ocorrido, o governador do Kentucky, Matt Devon, fez um pronunciamento um tanto curioso envolvendo os games. De acordo com o governador, a cultura da morte anda sendo muito celebrada atualmente, com muitos videogames adultos, mas sendo consumidos por crianças desenfreadamente, a qual celebram o assassinato das pessoas nos jogos, e seria isso que forma os atiradores como o do massacre recente na Flórida. A afirmação foi desmentida, já que não há nenhuma prova de que este meio esteja conectado a crimes violentos e homicídios. Mas olha só, não dá pra negar que isso daí é uma polêmica fortíssima, né meu? The Last of Us Parte 2 vem sendo um dos maiores mistérios entre os games esperados, mas pode ser que a Sony tenha deixado escapar alguma coisinha. A Playstation da Suécia publicou uma postagem que indica o lançamento do game para ainda em 2018, tal qual Spider-Man, God of War, Days Gone e outros mais. Claro que pode ter sido um grandíssimo erro e sem nenhuma confirmação. Portanto, considerem essa notícia apenas como um boato, apesar da postagem ainda estar no ar. Pode ser um indício de que o game está bem mais próximo do que imaginamos, ou talvez fomos trollados por engano mesmo. Recentemente comentamos sobre as medidas anti-trapaças e mudanças do mapa Miramar em Battlegrounds, mas nenhuma outra novidade saiu desde então, ou melhor dizendo, até agora. A Bluehole revelou que os fãs podem esperar por mais novidades com a divulgação do mapa de atualizações muito em breve. De acordo com o gerente da comunidade Samy Kang, a empresa está trabalhando nas mudanças e aprimoramentos que serão feitos esse ano, mas não especificou nada, muito menos uma data. Então, o que vocês esperam que pode estar sendo mudado no jogo, hein? Comentem as suas opiniões aí embaixo. A Funko Pop revelou uma linha saída do forno de cabeçudinhos de Overwatch durante a New York Toy Fair. Os novos colecionáveis são de Sombra, Mercy e Diva, em versões muito lindinhas de fazer qualquer coração derreter. A nova linha de Funkos do Overwatch o lança em março nos Estados Unidos. Pra você ter um, ou você é rica, ou chupa o dedo e chora enquanto sonha em ter um. Enfim, meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point do Para Todo Dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui no canal. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.